Boa noite, Adriano. Boa noite, Wagner Motel. Boa noite. A Donzina Rosilda está ali nos bastidores aqui. Verdade. Feliz por receber esse convite de você, Adriano. E eu sempre, e há muito tempo, convido você, né, Quita? Mas a correria do dia a dia, às vezes, está uma atrapalhadinha. Mas hoje tirou um tempinho para vir aqui participar desse podcast, desse programa que é o Tocatins em Destaque, que leva informação e entretenimento a todo o Tocatins, a todo o Brasil e a nossa cidade de Grupi, conhecida como capital da amizade, né, Quita? Exato. Só me engano, na segunda-feira, nós nos encontramos e você já me deu o ultimato. Já deu o ultimato, né, Quita? Você já disse, quarta-feira, eu falei, está fechado. Pode ficar à vontade, sente aí. Pedro, coloca aqui no TP aqui para mim, por gentileza, Pedro.